A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olha que coisa! Espaço Feminino tá no ar. Bom ter a sua companhia no espaço de hoje. E hoje nós vamos na nossa pauta sobre família. Vamos falar sobre relacionamento de sogra e nora com a psicóloga Paula Emerick e com a pastora Sandra Lencar. Obrigada, meninas, por estarem aqui. É um prazer a gente estar aqui. Prazer mesmo. Muito querida, pastora Sandra também. O tema é lindo, né? Pois é. A Paula tava contando pra gente que ela ainda não tá naquele lugar de sogra. É. Mas tá na perspectiva de nora também. Efetiva, é. Tô honorária. Agora a pastora Sandra tem a perspectiva tanto de um lugar quanto do outro. Sim. Já sou sogra. Pois é. E que coisa boa é a gente poder também ter essa visão, né? E hoje vamos conversar sobre esse relacionamento. Eu estava pensando aqui com as meninas que os desafios sobre esse relacionamento conhecemos e tá dentro da realidade de cada uma que tá assistindo hoje. Mas a ideia, eu queria pensar com as meninas, e elas tuparam, que a gente pudesse aqui dialogar e convidar, através desse diálogo, a você pensar em caminhos que precisamos trabalhar pra essa relação ser cada vez mais acolhedora, ser cada vez mais empática, ser cada vez mais consolidada em amor. E a gente tem duas opções, ou a gente tem trabalho, ou a gente tem aborrecimento. E hoje a gente vai se dar conta aqui do tanto que a gente precisa trabalhar pra investir numa relação que pode ser tão boa, né, pastora Sandra? É verdade, é. Mas você tava falando, eu tô pensando aqui, né, Márcia? Nós, como mães de filhos adultos, nós temos que primeiramente tomar essa consciência de que um dia nossos filhos irão. Legal. Eu acho que tudo começa exatamente aí quando algumas de nós, mães, temos uma dificuldade de deixar os nossos filhos partirem, né, e abençoá-los pra isso, né. Muitos de nós oramos a vida inteira pra que nossos filhos encontrem alguém que seja especial pra eles. Quando esse dia chega, você não acredita que aquela pessoa é de fato a especial pra ele. Precisamos acreditar, né. Isso pra mim foi muito fundamental. Eu orei muito pelo casamento dos meus filhos. Meu filho agora já está casado. E no dia que essa pessoa chegou, eu agora tenho que dizer, essa é a mulher que Deus escolheu pra fazer o meu filho feliz. Então, nós temos que ser amigas. Não é não? Isso. Nós temos que ser amigas. Quanto mais amigas nós conseguimos ser, mais ela vai conseguir fazer o meu filho feliz, mais o meu filho vai ficar feliz e mais eu vou ficar feliz. Mas isso dá trabalho, não é? Dá trabalho. É preciso entender, então, Paula, que esse é um caminho de muito trabalho. E trabalho aqui, a gente não quer remeter a um lugar de sofrimento. Não. Porque depois do pecado, não é? Depois do pecado, o trabalho, ele foi vinculado ao sofrimento. Mas hoje nós estamos sobre a graça do nosso pai e a gente pode ressignificar o que entendemos sobre trabalho. E trabalho é investimento, não é? Trabalha é dedicação, não é, Paula? Isso. Eu falei isso no início, né? Se a gente pensar que toda relação depende dessa dedicação, não é só a relação sogra e nora. Toda relação precisa de um investimento. E eu gosto de colocar naquele lugar de basta cada dia o seu mal. Então, a gente decide diariamente fazer diferente, né? Eu decido fazer dar certo diariamente. Isso. No casamento, na relação sogra com nora. E assim, agora, assim, perdão, pode falar. Não, eu estava pensando aqui. A gente tem que abandonar os estereótipos a respeito disso. Não. Essa semana, um dia desses, foi dia de sogra, né? Ou está sendo, não sei. Ah, porque é tanto do dia que a gente vai ter um dia da sogra. Enfim. Não domino. E daí, já existe um estereótipo a respeito disso. A sogra lavando o cabelo é uma piada. E aí, ela pede, Genro, por favor, me passa o secador. E aí, o Genro está passando um revólver para ela. Então, já existe um estereótipo de que essa relação, ela é ruim, ela é sofrida, ela é isso e ela é aquilo. Nós temos que abandonar esse estereótipo. Desconstruir. Desconstruir, exatamente. A proposta hoje é pensarmos num investimento de uma relação que, se não é uma relação que não está hoje amadurecida, ela pode se tornar uma relação muito próspera. Por que não? As coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E isso é uma verdade, verdade bíblica. Meninas, eu sei que a Paula estava curtindo demais ali os trabalhos da Brunélia, mas hoje, eu quero curtir com vocês e com você de casa o porta-cartão dessa artesã que eu amo. Eu também. Eu já logo vou dizendo que amo, amo, amo. Ah, vou me derreter. Muito querida. Ó, você é super bem-vinda sempre. E a Brunélia... Obrigada. Assim, você sabe, né? As nossas convidadas, elas são pessoas assim, que talvez você frequentemente veja no espaço feminino. Mas assim, não é aquela coisa assim, ah, não tem a fulana, então vamos chamar a fulana. Não, não é isso não. É porque as convidadas colocadas ali, elas retratam uma responsabilidade que nós temos com você de casa. São pessoas escolhidas a dedo mesmo, com muita cautela, porque sabemos e temos confiança do que elas vão dizer. Vai ser bênção para a sua vida. E os artesanatos, nossa cozinha, também assim, não tem tu vai tu mesmo. Não é isso não. Aqui não. Aqui, por que a gente traz pessoas que sempre frequentemente e frequentemente estão vindo aqui? Por que isso? Porque é de talento, é de responsabilidade, de um profissionalismo assim que te inspira. Brunélia é uma pessoa assim. Olha esse take maravilhoso com as peças da Brunélia. E o ateliê da nossa querida Brunélia é o ateliê... Como é que é o nome, Brunélia? Meu pedacinho de chão, vai Brunélia Brum. Meu pedacinho de chão. Tá vendo isso? Brunélia, fala para ela então, porta... Vai ser o porta cartão. É uma pecinha fácil de fazer, bom já para fazer em estoque, para dar de presente no dia dos professores, no dia da sogra e para o Natal também. Já ir se preparando para o pessoal ganhar o dinheirinho. Exatamente. E as peças que você tem aqui... Paula, qual é a peça que você estava amando de paixão aqui? Qual é? Essa maletinha rosa, de lacinho rosa. A Brunélia disse que agora está se dedicando. Então, como é a Brunélia? A cartonagem. A cartonagem. Também, né? Chique. Também. Agora, essa... Essa maletinha aqui está tudo, né? É, essa que a gente tem. Ela é linda. Não é? Coisa mais... Tem que afastecar a cara da pastoração. A pastoração também gosta. Linda, linda. Gosta. Isso. Olha isso. Olha o detalhe aqui. Gente, lindo. Isso. Olha só. Agora, olha o acabamento. Ai, que fofa. É assim, tipo sensacional. É. Olha, olha o detalhe aqui da fechadurazinha, ó. Está vendo? A coisa, quando é bem feita, ela faz isso, ó. Ela abre, assim, com essa leveza, com essa naturalidade. Você não precisa estar forçando, tentando, colocando. Nada disso. Olha isso. Olha o acabamento. Muito legal. Brunélia, você está de parabéns. Obrigada. E hoje a gente vai curtir com a Brunélia esse porta-cartão. No nosso espaço de hoje, vamos orar também. O nosso texto, da nossa oração, ele é o texto de Jeremias. Quando Deus, ali em Jeremias, no capítulo 29, os versículos 12 até o 14, ele nos diz o seguinte, que vocês vão falar comigo, vocês vão clamar a mim, virão a orar a mim e eu os ouvirei. Porque nós estamos aqui procurando mostrar para você o quanto a oração é uma ferramenta, é uma chave que funciona. Durante essa semana fizemos alguns programas sobre a oração e o nosso desejo é estar convidando a que você, se vive, o mover da oração na sua casa, na sua vida, não pare. E se você, em algum momento, tem deixado de lado o uso dessa chave tão importante, volte, volte a usá-la. Recorra à oração, entendendo que você é ouvido por Deus. Às vezes a gente acha que, não, eu vou no fulano, que o fulano, Deus ouve o fulano, vou falar com o fulano, o fulano orará por mim. Eu não estou aqui dizendo que isso não pode acontecer. Pode acontecer. Você está, de repente, querendo se unir em oração com pessoas para viver a concordância da oração. Tudo bem. O problema está em quando você torna o outro o único acesso a Deus. Isso não acontece, isso não pode. Gente, você precisa saber que você também é ouvido. É por isso que aqui a gente diz assim, eu vou orar com você e por você. Porque a sua oração é tão mais ouvida do que a minha, da pastora Sandra, da Paula, da Brunelli, de todos nós aqui. É ouvida também. Então, você precisa se apropriar dessa verdade aqui. Você vai clamar e vai orar e Deus vai te ouvir. Senhor, tu me ouve? Ele diz, te ouço. E ele diz o seguinte, vocês vão me procurar e me acharão quando vocês me procurarem de coração inteiro. Eu tenho dito a você, não há nada mais inteiro do que um coração quebrantado. Um coração que se dispõe. Coração quebrantado é aquele coração que se deixa trabalhar. E se você procurar ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, com o coração inteiro. Senhor, olha aqui, sabe, a minha vontade é falha. A minha vontade é pequena, a minha vontade é debilitada. Ela não enxerga tão longe quanto a tua. Então, eu me entrego. A tua perfeita, boa e agradável vontade. E aí, o Senhor diz assim pra gente, eu vou me deixar ser encontrado. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Sabe, tem gente que é difícil falar com essas pessoas, né? Você tenta falar com elas e você tenta, fuça, vai ali, vai lá, vai lá, passa em meio telefona, nananana. E chega com a secretária, tenta entrar, não dá. E é uma dificuldade. Agora, Deus, que é Deus, Ele se deixa ser encontrado. Ele diz assim, ei, ei, filha, que eu tô aqui na tua frente. Tô aqui agora te ouvindo. Eu me deixo ser encontrado. Que coisa linda, não é? Vamos fazer uso desse benefício, desse Deus tão maravilhoso, tão maravilhoso, cheio de graça, que se deixa ser encontrado. Ele não te propõe dificuldades a te ouvir. Você pode agora abrir o teu coração comigo, com a gente aqui. O texto na tela. Pai, no nome de Jesus, nós estamos rendidas a ti, clamando a ti, sabendo que tu nos ouve. Tu nos ouve, Senhor. Tu tem nos ouvido. E que hoje, o nosso coração esteja inteiro diante de ti. É tão maravilhoso, Pai, saber que tu se deixa ser encontrado nessa hora. Que a nossa voz é ouvida. O desejo do nosso coração se aperfeiçoa. Quando nós entregamos o desejo do nosso coração nas tuas mãos, para que tu mesmo molde esse desejo para o melhor. Porque nós, muitas vezes, somos tão limitadas, Senhor. A nossa visão, ela passa por tantos equívocos. Mas tu é perfeito. Então, Pai, que essa cura aconteça muito mais do que ela pediu, muito mais do que ela imaginou. Que essa cura aconteça de dentro, lá de dentro do seu coração, a alcançar o seu corpo físico. Que essa porta não seja apenas para uma resolução financeira, mas que essa porta seja para crescimento, maturidade. Que essa reconciliação não seja aos moldes de um ou de outro, mas que seja, Senhor, aos teus moldes, para aprendizado, para modificações, para transformações. Muito mais do que nós pedimos, imaginamos, Pai. Entregamos, Senhor, o nosso desejo nas tuas mãos, para que tu o aperfeiçoe. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus está se deixando ser encontrado. Ele está assim, filha, deixa eu transformar isso. Esse teu desejo é bom, mas eu quero que seja melhor. Perfeito. Igual a minha vontade. Deixa ele ser Deus. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta para bater um papo sobre esse relacionamento Sogra e Nora, aqui no nosso espaço. Voltando com o nosso espaço, hoje vamos conversar sobre um relacionamento muito interessante. O relacionamento de Nora, de Sogra, e Nora, Nora e Sogra, tanto faz, a ordem dos fatores, não, até o produto. Bom é que a gente está aqui com a pastora Sandra Alencar e Paula Emerick, psicóloga. Vamos então conversar sobre esse relacionamento. Nós pensamos no bloco anterior sobre a proposta dessa reflexão hoje aqui, que é um convite mesmo a que as amigas estejam se percebendo nessa relação e trabalhando para essa relação dar certo. Isso, isso, investindo, né? Investimento. Tempo, energia, empatia. A gente chegou a conversar aqui, não sei se foi dentro do bloco, mas trocar de cadeira, né? Hoje eu estou no papel da Nora. Trocar o sapato? É. Amanhã eu posso estar no papel da Sogra. O que eu gostaria de colher? É o que eu vou semear, né? E a gente também tocou no assunto de relacionamento, todos os relacionamentos de amizade, mãe e filho, marido e mulher. Requer da gente investimento, né? Então, perceber o outro. Eu gosto daquele livro, As Cinco Linguagens do Amor. Ele é tão antigo e tão atual, né? E a gente vai observando pela convivência como é que o outro, como a gente se comunica com ele, quais são as demandas dele. Procurar atender essa demanda ali, né? Falar de coisas que são incomuns, facilitar a vida. A vida já tem tanta circunstância, já tem tanta demanda que a gente não consegue dar conta. Eu fico pensando que, nós falamos no bloco anterior, né? A palavra trabalho, ela ficou associada, lá no começo, por conta do pecado, a algo pesaroso, algo difícil. Tem gente que diz assim, fulano me dá tanto trabalho. Esforço. Exato. Como se fosse um movimento de esforço. E um esforço até que chega ao pé daquele esforço desnecessário. E eu queria revitalizar o entendimento desse trabalho que a gente está se propondo nessa relação, sogra e nora, a que pudéssemos entender que esse é o movimento de como a gente usou essa palavra, né? De investimento, pastora Sandra. Você sabe o que você está falando, né? Eu estou lembrando. Eu vou falar aqui um pouquinho da minha nora, já que ela não veio, né? Ela, um dia desses, ela compartilhou assim. Estava compartilhando com alguém, uma das meninas da igreja. Ah, sabe o que eu fiz quando eu estava noiva? As poucas vezes que eu ia na casa da minha sogra, eu observava tudo como ela fazia. Como é que ela arrumava as camas, como é que ela arrumava a cama do meu marido, como é que ela colocava a mesa. Eu observei tudo, sabe por quê? Porque eu tenho que fazer para o meu marido aquilo que ele recebia lá na casa dele. Quanto mais eu faço do jeito que ele está acostumado, menos vontade ele vai ter de voltar para a casa da mãe. E eu achei assim, uma palavra de muita sabedoria. Porque, na verdade, eu sinto que as jovens hoje, elas tentam fazer diferente. Ah, comigo vai ser diferente. Ah, quando eu casar. E aí a mãe, quando vê o filhinho dela sofrendo na mão dessa nora, ela começa a ficar com raiva dessa nora. Então, eu achei assim, muito propícia essa palavra da minha nora, que ela disse assim, eu não vou mudar. São coisas que eu não vou mudar. Eu casei com um jovem já com 30 anos. O que eu espero mudar dele? Não, eu fui colocada na vida dele para amá-lo. Acrescentar. Acrescentar, agradá-lo, fazer ele feliz. É que a gente quer o entendimento equivocado, é que quando o relacionamento do casal acontece, parece que em algum momento um equívoco ocorre, é claro que não estou generalizando, mas é tipo assim, vamos zerar o que ficou para trás. Ninguém zera isso, as pessoas têm uma história. É como se fosse uma cisão, né? Colocou a aliança aqui e cortou um cordão umbilical lá. Mas existe uma história para trás. Não tem como. Existe uma história. Não é mesmo? Nós somos o que fomos construídos. Eu costumo dizer que a família é o primeiro sistema que a gente é inserido. A gente já nasce nesse primeiro grupo. E aí, como abrir mão desse grupo quando eu me caso? Por que não agregar, ao invés de fechar, como se fosse um ciclo, que acabou o ciclo com a minha mãe, com os meus pais, agora eu sou dessa mulher, eu sou desse homem, né? É uma via que provavelmente não vai funcionar, porque a gente tem essa necessidade de comunidade. Já que a pastora Sandra está falando e a Paula está trazendo aqui, eu também vou trazer um exemplo meu. Quando eu me casei com o Dan, eu percebi o amor e os vínculos que ele tinha pela família dele, assim, muito grande, muito grande mesmo, assim, aquela coisa de eles tinham sempre o hábito de se reunirem e eu mudei de estado, né? Eu saí daqui do Rio e fui para lá, para o estado, porque ele era militar, ele é militar. E aí eles se reúnem e tudo. E eu, no primeiro momento, isso me deixou um pouco com dificuldade de entender essa devoção toda, porque como eles moravam em outro estado, e eu morava aqui e eles moravam lá, quando eu me casei com o Dan, é que eu fui ver como é que era a vida deles, né? Não tive oportunidade de ver mais de perto. E o mais bonito que foi a decisão do meu coração de respeitar isso e aprender com isso. Eu não entrei numa de que eu sei tudo e eles não sabem nada. porque eu ia me perder, eu ia ficar perdendo oportunidade de construir a minha vida com o Dan a partir daquelas bases tão sólidas, tão boas. Já estão testadas, já estão aprovadas, já estão resistentes, né? Diferentes, mas boas, porque nós temos dificuldade de aceitar o que é diferente. Sim. Às vezes nós temos essa dificuldade, mas no momento que a gente reconhece, essa família é muito diferente da minha. Mas isso é tão bom, né? É bom quando a gente reconhece isso, né? Você sabe que eu não podia deixar de falar uma coisa assim muito interessante, sabe? É que assim, a sogra, ela não pode entrar no papel de mãe da Nora. Sim. Isso é um idealismo que eu percebo isso, que algumas noras e sogras, elas querem ter uma relação tão perfeita que chegue a esse ideal de que eu ganhei uma filha, ela é como a minha mãe. E parece bom. Mas não é real. Não é real e não será tão bom. Isso. Não, o dia que a Nora, o dia que a sogra, e eu lido com isso, eu sou terapeuta sistêmica, eu lido com isso, o dia que a sogra consegue ser mãe também da Nora, ela vai acabar com o casamento desse filho, porque a hora que esses dois passarem a ser irmãos... Isso é terapêutico, amiga? Isso é terapêutico. Pode ser desafiador esse entendimento? Você pode estar, uou, essa história aí. Mas isso é terapêutico. É terapêutico, total. Então, eu gosto muito do que nós temos na Bíblia, entre Ruth e Noemi, que elas são super alinhadas, mas assim... Cada uma no seu papel. Cada uma no seu papel. Esse é o segredo. Cada uma no seu papel. Elas são amicíssimas, mas não a nível de agora Noemi ser a mãe de Ruth, embora... E é muito lindo que ela desobriga ela na primeira oportunidade, né? Agora você vê o que a pastora Sandra está falando? Por quê? O desdobramento desse entendimento, a minha sogra se torna minha mãe, então meu marido se torna quem? Meu irmão? Por isso a importância de cada um entender seu lugar. Porque o embolar desses papéis... Isso, são o embolar das funções. E a sogra, às vezes, no afã de ser boa, ela cuida do filho e da nora da mesma maneira. Ela vai lá, ela cozinha, ela faz a comidinha para eles, igual ela fazia lá em casa para os filhos todos, né? Põe a mesa e tal. Então, ocupar o seu papel no sistema familiar... Não sobrecarrega, não deixa ninguém sobrecarregado, todo mundo no seu lugar... Dá espaço para essa nora desenvolver, né? Eu tenho um exemplo muito interessante. A minha nora, ela não é de cozinha. Então, assim, eu não tenho que me preocupar, sabe, com isso? Porque, assim, no momento que meu filho casou, ele se tornou de cozinha. Hoje, meu filho é um chefe. Hoje, meu filho é um chefe de cozinha e me convida para comer com ele. Então, às vezes, tem determinadas coisas que a nora, ela não vai ser o protótipo... Nossa, da sogra. Da sogra. Ela vai ter o jeito dela, mas... Porque ela vai acrescentar no lugar dela potenciais que ela não precisou zerar nada na vida dele. São potenciais que ela vai identificar e vai começar a ativar a partir do contexto e da história vivida com ela. Assim, eu acho interessante a desobrigação, né? Porque quando eu entro num casamento e eu estou ali obrigada a ser o que essa mãe foi, eu deixo de ser eu mesma para ser a minha sogra. Quando ele veio procurar a minha... E nós nos atraímos, ele não atraiu pela mãe dele. Ele se atraiu por mim. Mas, muitas vezes, esse entendimento, ele se torna meio que ofuscado, meio que não claro. E nesse lugar que a pastora Sandra coloca em que você sendo vista como sogra e não como mãe dela, e ela sendo vista como nora e não querendo ocupar o lugar da sogra, o marido não a vê como mãe, que também é uma postura disfuncional, que torna essa nova família com algum atravessamento disfuncional, e ele não vê ela como mãe, e sim como mulher, como esposa. E aí, até a forma do tratamento, ela se torna saudável. Com certeza. E eles se completam, né? Em suas necessidades. Sai desse papel de ficar observando, ah, ela não vai fazer comida, não? Mas a minha mãe fazia comida. Minha mãe cozinhava, minha mãe botava o prato para o meu pai na mesa. Ele sai desse papel e fala, não, eu comprei o pacote assim. O que eu tenho que fazer aqui para a gente movimentar e a gente se entender como uma nova família formada? E até desenvolver nela, porque a coisa passa a ser tão prazerosa que ela olha para o marido e fala, ah, como é que você fez isso? E tem, para você ver, é tão sutil essas coisas que chega no consultório, às vezes, o marido diz assim, filha, mãe, chamando a esposa de filha, de mãe, e ela chamando ele de filho, mãe, bebê, né? Então, assim, você vê isso ali, que relação é essa? Onde esses papéis precisam estar claros. É, mas você sabe, é muito interessante, quando eu era ainda menina, adolescente, uma das minhas tias, que casou com um dos meus tios, ela trouxe essa cultura de chamar a minha avó de mãe. E nós, na época da família, né, as primas e tal, nós achamos aquilo coisa mais linda. Por quê? A gente vinha de um estereótipo de que sogra não presta. Aí já, aquela relação pendular, que saiu do 8 para o 80. Exatamente, até porque já tinha outros modelos na família de, fuxico de minha sogra, minha sogra. Então, essa tia veio e trouxe essa grande novidade. Chamava a minha avó de mãe Lourdes. Meu Deus, aquilo era, assim, um sucesso. Então, quando eu me casei, eu adotei isso. E chamava a minha sogra, hoje falecida, de mãe Vandira. Só que isso foi curativo para a minha sogra, porque ela era mãe de não sei quantos filhos. Meu marido é filho caçula. Então, ela ganhar uma nora que a chamava de mãe, mãe Vandira, foi muito curativo para a minha sogra. Então, agora, eu não tinha consciência que eu tenho hoje de não ocupar esse papel de filha, nem ela ocupar meu papel de filha. Eu não tinha. Só sei que essa foi uma forma amorosa que eu escolhi, né, de receber aquela mulher tão diferente, tão solitária, tão, enfim, uma história aí de família. Isso foi muito curativo para a minha sogra. E ela foi uma benção para a minha vida. Foi uma benção para os meus filhos. O que isso te faz pensar? Esses exemplos e o que está sendo colocado aqui. Que você tem a sua história, que nós não estamos querendo fazer você engolir, né, um conceito a partir do que nós estamos colocando como único. A história agora é essa, acabou a conversa, não é nada disso. Você é que sabe como é que é a sua vida, não é? A realidade em que você está vivendo, porque de repente pode acontecer algo parecido, né? Em que você vivia num ambiente solitário, de hostilidade, de repente recebe alguém com esse amor que cura. Que cura. E que mais tarde, até esse fato, pode se tornar, de alguma forma, uma possibilidade de se atualizar. Algumas coisas que precisam ser atualizadas na nossa cabeça. É, porque as fronteiras, né, elas precisam existir, mas elas não precisam ser impermeáveis. Ok, maravilhoso. Vamos respeitar as singularidades de cada uma. As nossas, que a gente gosta muito de ser respeitadas, mas as dos outros também, né? Exatamente, porque na história bíblica que temos sobre essa relação, a Bíblia conta que Noemi ficou muito feliz de ter agora o seu netinho no colo, né? Quando eu leio isso, me dá um ciúme, né? Que negócio é esse meu filho no colo agora da minha sogra, coisa assim, né? Mas, aquilo era curativo para Noemi, que perdeu os dois filhos. Opa! Não, não? Então, Ruth, nessa relação, eu acredito, permitia isso, que essa minha sogra tenha mais contato com esse bebê do que deveria, não sei. Agora, você vê, é muito legal isso, é muito legal você entender, isso pede um autoconhecimento, pede a gente conhecer a nossa história e nem desrespeitar a nossa história, porque uma nova está aí, né? Alguém está falando alguma coisa aí que, ah, agora isso é que vale. Não, espera aí. Vale a partir de um olhar e um olhar da Bíblia. Examina tudo que foi colocado aqui e retenha o bem. E constrói esse relacionamento com a Nora, com a sogra, sobre uma base assim, vamos procurar acertar? Vamos, vamos, a nossa grande ensinamento bíblico, né? Vamos semear aquilo que a gente gostaria de colher? Façam os outros aquilo que você gostaria de colher. Isso, que a gente chama, na atualidade, de empatia, mas já estava lá na Bíblia também há tempos atrás, como a lei da semeadura. Eu planto aquilo que eu quero colher. Então, o que eu quero promover para a vida dessa mulher, que é o que eu quero ter, que promovam para a minha vida lá na frente, né? A gente tem que respeitar também, como a gente falou da singularidade, o limite do outro. Às vezes eu quero chamar essa mulher de mãe e essa mulher não quer ser chamada de mãe. Como é que eu vou descobrir isso? Gastando tempo junto. Observando. Observando, é. Trabalhando. Dividindo o pacotinho de sal, né? E aí, ah, ela se sente ameaçada, ela vai achar... Então, uma boa possibilidade aqui de construção e de trabalho nesse relacionamento é escute, sabe? Escute, escute, tente escutar. E escutar não apenas com o ouvir, mas numa proposta de compreender, não é, pastora Sandra? De transcender apenas até aquele comportamento que está sendo imediatamente hostil, né? Porque de repente você está ali diante de alguém, dessa sogra, dessa nora, que está ali com aquela resistência, com aquela hostilidade. Mas o que é que tem por trás dessa hostilidade? Será que essa hostilidade é alguma coisa que está querendo se tornar uma defesa? É, ou até quanto eu contribuir para ela estar tão refratária, que a gente precisa também olhar isso, né? E Márcia, eu assim, há muitos anos eu assumi uma postura, porque em todo tempo nós corremos o risco de nos encontrar com pessoas que, enfim, a gente talvez não tenha tanta empatia assim. Mas eu aprendi uma coisa, um dia eu li essa frase, é um livro, alguns conhecem, que é o amor é uma escolha. Essa frase me impactou há mais de 20 anos atrás. Então, eu quando me deparo com uma pessoa difícil, dessas que ninguém quer se relacionar, e tem muitas, a gente está... Eu, a primeira coisa que eu falo é assim, Senhor, eu escolho amar essa pessoa, que escolha mágica, porque quem vai promover isso no meu coração é Deus. O amor vem de Deus. Então, assim, não tem relacionamento difícil que não seja derrubado pela escolha... De amar. De amar. Perfeito. Não tem. Agora é o seguinte, vamos para o Coisa de Mulher, porque tem mais espaço feminino ainda aí. Oi, pessoal, meu nome é Márcia. Estou aqui para dar umas dicas para vocês, para o Coisa de Mulher, né? Sobre colares. Então, o que é que vamos falar sobre os colares, né? Os colares, o ano passado, por exemplo, eles estavam bem carregados nas pedrarias, aquele colar mais curto, assim, no colo. Ele continua, mas um pouco com a tendência, assim, bem menor. Por exemplo, o que está muito em tendência agora, o que está se usando muito é a sobreposição de colares, né? Colares mais leves, por exemplo. Esse hoje que eu estou usando aqui, eles são três colares. Então, você não tem, não se preocupe, você pode colocar, inclusive, abrir espaço para mais um aqui. Você pode colocar um sobrepondo o outro. Por exemplo, esse colar aqui, ó, super delicado, você usa em todas as ocasiões, ele é sobreposto. Então, a franja do colar, ele pode, você pode usar de várias formas. Por exemplo, essa franja aqui, mais simples, compridinha, né? Como uma franja com vários pingentes, também fica bem bonito para você usar. Uma outra também, que é a franja com as moedas, né? As moedas esse ano, ela chegou, então, está se usando bastante. Todos esses estilos, assim, de sobreposições, que dá para parecer que são vários colares juntos, ficam muito bacanas para você usar, incrementam bastante o visual, tá? E também, uma coisa que é muito importante, é o comprimento do colar. O colar também, ele deu uma descida, né? Assim, ele ficou mais longo. Porque o colar se usava muito, ele bem acima no pescoço, bem justinho. Ele agora, ele está se usando também o meio colar, né? O tamanho médio. E se usava, ou longo ou curto. Mas nós agora estamos usando também aquele mais para o médio. Fica bem bacana você colocar uma franja, até colocar para você, que ela fica mais ou menos nessa altura do seu... Parece que é um detalhe da roupa. Fica bem bonito você usar assim também. Os colares agora estão se usando muito as cores ouro velho, as cores mais envelhecidas. Porque essa cor você pode ousar. Você pode usar um colar maior, sem chamar tanto a atenção quanto o dourado. Que também continua e fica muito bonito, tá? Então, eu desejo que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima. É isso, eu quero agradecer a Márcia Medeiros, minha xará, por esses lindos colares apresentados no Coisa de Mulher de hoje. Bom, vamos para o intervalo e voltamos já já. Voltando com o nosso espaço feminino, vou dar um tempo aqui com as meninas e vou com a Brunélia para o nosso artesanato aqui, o porta-cartão. Não é isso, amiga? Isso. Então, é com você. Olha o porta-cartão! Tudo bom? Bem bonitinho. Um dia esse take-off mudou, coisa boa. Vamos lá então, Brunélia, para o nosso porta-cartão. Nós vamos precisar de manta, dois pedaços de tecido, todos do tamanho 20 por 12. A florzinha, o botão tic-tac e a cola pano. Vamos começar a fazer? Vamos. Olha, gente, aqui não temos a presunção de trazer para você detalhes minuciosos, mas você pode entrar em contato com os telefones, o Facebook, enfim, da Brunélia Brum e tirar as dúvidas. E pode ir lá fazer uma visitinha no ateliê. Isso, né? Isso. Meu pedacinho de chão vai Brunélia Brum. Vocês podem estar entrando na página para dar uma olhada nos trabalhos e qualquer informação. Eu queria que deixasse no take-off, assim, bem específico, porque aí o pessoal vai começar a ver detalhes. Isso! Vamos lá. Ó, eu estou alfinetando, porque aqui eu coloquei o tecido direito com direito e a manta aí embaixo. Legal. Vamos começar a costurar. E quero aproveitar para mandar um beijo para a Josi Demetrio de Marabá, Pará, que ela sempre está acompanhando o programa. Um beijo para a Josi, um beijo para todo mundo que está me assistindo. E um beijo para toda a linda boutique, que é a minha parcerona. E o pessoal não deixa de visitar o ateliê Meu Pedacinho de Chão, não. Aqui nessa parte, Márcia, eu vou deixar um pedacinho aberto. Por quê? Vai ser onde nós vamos abrir para virar tudo para o lado certo. A Paula disse que agora ela tem uma poderosa dessa, não é isso? Está toda alegre. Minha mãe, Jair, uma coisa maravilhosa. E essas herdadas são melhores ainda. Estou me sentindo a costureira. Aqui eu vou continuar. Minha linha arrebentou. Vamos cheirar aqui que isso acontece. Isso é bom até acontecer no ar, para as meninas de casa ver que não acontece só com elas. Isso. Não, não pode mesmo. Não, a agulha é fora. Mas não tira pedaço, não. Ela está saindo de novo aqui. Mas, olha, essa partezinha aqui, ela é bem rapidinha de fazer. E o pessoal já pode preparar para ganhar um dinheirinho no Natal. Porque são peças que dá para fazer com retalhos que você já tem em casa. Ok? Ok. Agora aqui, eu vou cortar todo o que é linha fora. Essa pecinha aqui eu deixei do lado de fora para você ver. Eu acho que você vai gostar. Deixa eu ver. Olha! É uma outra necessária dentro. Tem uma outra aqui dentro. As minhas convidadas, a pastora Sandra e a Paula, elas adoram essas coisinhas. Mas é muito legal mesmo, né? Muito bacana, Bruna. Ele é show. Aqui eu já estou tirando, Márcia. Tirei os alfinetes. Vou cortar os cantinhos. Para poder virar direitinho. E já está quase pronto o nosso porta-cartão. No porta-cartão, você pode fazer uma carteirinha maior. Ou você pode estar colocando uma alcinha para carregar só o cartão e o dinheiro quando for na rua. Aqui eu já vou virar. Ela é bem simplesinha, mas ela fica bem bonitinha para lembrancinhas de Natal também. Desvirei. Aqui eu acerto com o bico da tesoura. Ou com palito de churrasco, ou com rachi. Com o que você estiver em casa. Muito bem. E a próxima etapa? Vamos usar cola, pano. Deixa eu só dar mais uma ajeitadinha aqui. Porque aqui nós não temos o ferro para usar, para ativar o calor da cola que tem na manta, resinada. Então, a gente vai fazer isso aqui. E já vamos virar para fechar a carteirinha. Certo. Coloco o alfinetinho para ajudar. E já está quase que pronta a nossa carteirinha. Está vendo? Bom, para você que está fazendo aniversário hoje e está com a gente, eu queria agradecer a sua companhia e parabenizar você. Ao som de máquina de costura e tudo. Felicidades! Está aí no vídeo o seu versículo. Então, vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E me deixarei, diz Deus a você, ser encontrado por vocês. Declara o Senhor e os trarei de volta do cativeiro. Jeremias, capítulo 29, os versículos 12 a 14. Ao som de máquina de costura de Brunelha, Brum. E hoje ainda trouxe mais uma novidade para o pessoal ver. É? O quê? Como colocar o botãozinho de pressão sem o bendito balancinho. Sem ele? Sem ele. Então tá, essa eu quero ver. Ah, então agora você vai ver. Então aqui, Márcia, onde nós colocamos a cola pano, nem aparece que ficou aquela abertura. Certo. Que a gente passou a costurinha por cima. Vamos pegar tudo aqui. Pra colocar. É um alicate de pressão. Então eu vou marcar o meio aqui. Dou um furinho. Ó, encaixei. Vou colocar o botãozinho maior aqui. Já coloquei ele. Agora vamos colocar o da parte de baixo. Como que eu vou fazer? Eu venho aqui, dobro, faço uma pressãozinha. Vai ficar uma marquinha do botão aqui. E eu vou fazer o outro furinho, que aqui vem a parte menor pra encaixar. Encaixo a outra parte por dentro. E coloco o botãozinho menor. Força, amiga, força. Só pressão mesmo. Só pressão, né? Aqui, já tá com o botãozinho. Você pode estar usando uma cola universal ou uma cola quente. Coloca a florzinha e deixa secar. E tá pronto o nosso porta-cartão. Olha isso. Totalmente bonitinho, né? A Paula adorou. A Jora Sandra também. Olha, então, pra você que tá acompanhando, os itens, materiais necessários pro porta-cartão da Brunélia. Tá aí no vídeo, Brunélia. Dois tecidos no tamanho de 22 por 12, uma manta R1 no tamanho 22 por 12, uma florzinha, um botão tic-tac e cola pano. É isso. Vamos pro intervalo com um super take aqui das peças da Brunélia Brun. E voltamos já. É isso no nosso espaço feminino de hoje. O último bloco, mas tem painel de oportunidades. Dá uma olhada. A Organizer RJ promove o quarto encontro profissionais de organização no Rio de Janeiro. Serão ministradas palestras com profissionais experientes em áreas ao negócio da organização e administração. Temas como empreendedorismo, organização de arquivos, organização de finanças e mídias sociais para personal organizer serão abordados nesse encontro. Além de personal organizer, participarão do evento Arquitetos, designer de interiores e interessados no tema. O evento será realizado no Copacabana Praia Hotel, Rua Francisco Otaviano, número 30, em Copacabana. O horário é de 9 da manhã às 5 da tarde. Informações pelo e-mail contato arroba organizerrj.com.br Bom, então, nesse último momentinho do nosso bloco, falando desse relacionamento sogra e nora, a ideia não é parar com o raciocínio, com o pensar, com o refletir desse assunto. É você dar continuidade. Pastora Sandra e Paula, assim, pastora Sandra, a ideia da gente perceber que 50% de qualquer relação é nossa e os outros 50% é da pessoa. Quando a gente intitula que 100% de qualquer dificuldade está na mão do outro, a gente se isenta também da responsabilidade, empobrece essa relação e também tira aquela oportunidade de crescimento, de amadurecimento, né? É. A gente tem uma coisa de dizer assim, eu já fiz de tudo, eu já fiz a minha parte, eu já fiz o que é possível, mas não adianta que a minha sogra não se dobra, ela é isso, né? E aí a pergunta é, quem é que disse que você fez de tudo? Quantos por cento você fez? Já fez os seus 50%? Né? Porque quando a gente retira do outro 100% e traz 50% para nós, isso em qualquer relacionamento, né? Marido e mulher. Sim, perfeito. Quais são os meus 50%? Para que essa relação esteja tão ruim. E aí você começa a trabalhar nos teus 50%. É um reconhecer lindo, né? E a sistêmica tem uma coisa que eu gosto. Quando você muda, o outro muda. Isso. Sai do papel de vítima, né? Porque a vitimização, ela nos dá um papel, é uma justificativa. É. É como se a gente argumentasse, tem um álibi. Olha, eu tentei. Adorei essa palavra, álibi. E não tem álibi. Se a gente pensar que o mundo é dinâmico e as relações são dinâmicas e o tempo é dinâmico, o que eu tentei hoje não é o que eu vou tentar amanhã nem depois da manhã enquanto a vida vai haver esperança. Então... Quando eu me proponho a aprender, quando eu sei que 50% é a minha parte, eu não sobrecarrego o outro com o mundo com o mundo de atribuições e com deveres absolutos dessa relação dá certo. Eu me proponho a entender que tem uma parte minha também nesse processo e que eu tenho, se eu tenho que atualizar algo em mim, se eu tenho que ajustar algo em mim, esse movimento é meu. Isso. É meu. Contínuo. Contínuo. E é legal a gente parar para pensar nisso, porque às vezes a gente entra mesmo nessa rota, né, de eu torno o outro uma vítima o tempo todo, porque 100% eu assumi para mim, a culpa é minha, totalmente minha, somente minha, peraí, vamos com muita calma nessa hora. Também não, né? E aí o outro deixa de crescer, eu também, porque eu não saio daquele patinar, daquele deslizar da vitimização. Quando você falou da ressignificância, ela passa a existir quando eu faço esse monitoramento sistemático. Agir assim, essa aqui não funcionou, eu estou monitorando é dinâmico, então sistematicamente eu refaço, eu ressignifico aquela história, né? Para você ver, né, a ideia é toda essa, é crescimento mesmo. Então, trabalho, dois pontos, você quer trabalho ou aborrecimento? Trabalho, investimento, muito melhor. Pastora Sandra, obrigada. Muito obrigada, Márcia, pelo convite. Parabéns, muito obrigada. é de prazer. Muito bom estar aqui. Brunélia, muito obrigada. Obrigada a você. Beijo no coração, paz. Música Né, mudar...